Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para aqueles que são novos aqui no canal, muito prazer. Meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta e no vídeo de hoje nós vamos falar de exercícios que vocês podem fazer para aliviar as dores nas costas. Nos tempos atuais nós passamos muito tempo sentado, arcado para frente, na frente do computador ou mexendo muito com o celular. Isso faz com que a nossa postura fique fixada nessa posição de anteriorização e encurtamento. Isso faz com que os nossos músculos fiquem tensionados, o que pode gerar a dor. Por isso no vídeo de hoje eu vou passar para vocês 4 exercícios que vocês podem fazer aí na sua casa. São muito simples de fazer com o objetivo de melhorar essa postura e como consequência aliviar as dores. Espero que esses exercícios possam ajudar vocês, assim como tem ajudado a mim mesmo e aos meus pacientes. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de fazer a sua inscrição, não esquece de ativar as notificações para que sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você possa estar sendo notificado. notificado, afinal de contas, aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. Não esquece de deixar aquele like, aquele like esperto, para que o YouTube possa espalhar cada vez mais nossos vídeos com dicas e notícias de saúde para muito mais pessoas. Então, roda a vinheta e vamos para a dica! No primeiro exercício, nós vamos fazer um alongamento de toda a cadeia posterior das costas. Esse é um alongamento que eu particularmente adoro, que eu faço todos os dias e recomendo que vocês também façam. Como que a gente vai fazer? Vamos ficar ajoelhados na posição de quatro apoios. Você vai colocar a sua mão lá na frente, o máximo que você conseguir esticar, vai descer e levar o seu bumbum lá em direção ao seu pé. É como se o seu bumbum puxasse as suas costas numa direção e os seus braços puxam na outra, fazendo com que ela estique, as costas estiquem. Como é um alongamento, você vai fazer isso durante vinte segundos, sem te esticar as costas, os braços, o ombro, essa região entre as escápulas. Fez vinte segundos, aí você vai voltar, vai fazer novamente e vai repetir isso três vezes, três vezes aí na sua casa, tá bom? Muito bem. O segundo exercício vai ser uma mobilização da nossa coluna em rotação. A posição é a mesma, a posição de quatro apoios. Dessa maneira, você vai colocar a sua mão na nuca e vai fazer um movimento como se você quisesse levar o seu cotovelo apontado lá para o teto. Só, giro e volto. Não é um movimento simples de se fazer, mas eu quero que você faça com a maior amplitude que você consegue fazer aí na sua casa. Rodrigo, não consigo fazer um movimento tão amplo. Não tem problema, pode fazer um movimento curtinho, pode ser só aqui. Não tem problema, o importante é fazer. Você vai fazer quinze vezes de um lado, aí vai trocar os braços e vai fazer quinze vezes do outro, tá bom? Quinze vezes de um lado, quinze vezes do outro. Bem fácil. O terceiro exercício vai ser um alongamento em rotação. Alongamento em rotação da coluna. Nós vamos também ficar na posição de quatro apoios. Essa mão direita aqui vai passar por baixo da mão esquerda, ó. É como se você quisesse olhar por baixo da sua mão. E aqui, ó, eu vou ficar nessa posição, rotacionando a minha coluna. Conto vinte segundos. Sinto esticar todas as costas. Depois de vinte segundos eu vou voltar lentamente. E vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Também seguro vinte segundos. E vou fazer esse movimento duas vezes para cada lado. Pelo menos, no mínimo. Seguro vinte segundos. E vou para o outro lado. Sentindo esticar as nossas costas. Muito bem. E para finalizar a nossa sequência de exercícios, você vai pegar uma cadeira. Uma cadeira como essa aqui, tá? E nós vamos realizar um alongamento da musculatura posterior das costas. Dessa forma. Você vai apoiar o seu cotovelo na cadeira. E vai fazer esse movimento, ó. Vai lá para trás. Coloca a sua cabeça entre seus braços. E estica. E volta. Você pode fazer o movimento, ó. Indo e voltando. E se você fizer indo e voltando. Eu quero que você faça duas séries de dez. Ou você pode fazer o movimento, ó. Só alongando. Segurou lá embaixo. Contou até vinte. E voltou. Aí você vai fazer três séries de vinte segundos. Segurou lá embaixo. Contou até vinte. Aí na sua casa é vinte segundos, né? E voltou. E pode fazer três séries de vinte segundos. Se você quiser, você pode fazer as duas opções desse quarto exercício. Oscilando ou fazendo alongamento. Tá bom? E aí, pessoal? Como foi fazer os exercícios aí na sua casa? Tranquilo? São exercícios simples, né? E é uma prática que você pode fazer diariamente. Todo dia você pode parar e gastar aí cinco minutinhos fazendo cada um dos exercícios. Não esquece de compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo aqui do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta ou comentário, é só colocar aqui nos comentários que eu procuro responder a todo mundo. Tá bom? Então, um forte abraço aqui do seu fisioterapeuta. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima Dica de Saúde. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.